Vamos fazer então uma levada de Bossa Nova. A Bossa Nova, na verdade, ela é feita no violão, o ritmo dela, tradicionalmente. Então você pega alguns músicos que são muito tradicionais, são conhecidos por ter criado aquela levada de Bossa Nova, o João Gilberto é um deles, tá? E assim como outros também, e eu tenho certeza que você sabe disso melhor que eu, mas eu acho que o mais importante talvez, o que seja mais significativo, talvez seja o João Gilberto, tá? Então o que acontece no piano é que na Bossa Nova o piano não vai fazer a levada, se tiver um violão. Você não faz a levada da Bossa Nova se tiver alguém fazendo no violão, porque o que você vai fazer no piano é tocar alguns acordes aqui e ali, né? Fazer o que eles chamam de gota de chuva, né? Algumas coisas assim. No caso de faltar um violão, o piano pode fazer assim a levada, tá? Então a levada da Bossa Nova, a primeira coisa que a gente faz é pensar aqui no baixo, tá? O baixo pode fazer só isso aqui, ó. Todos os acordes você toca com sétima, tá? Então, por exemplo, o Dó maior, você vai tocar sempre assim, ó, Dó com sétima. Na Bossa Nova, você quase não encontra acordes sem sétima. Todos tem sétima maior, sétima menor, tá? E você encontra acordes com nona, com décima primeira aumentada, com décima terceira, tá? Então, assim, os acordes na Bossa Nova são acordes mais robustos. Mas a gente pode tocar tudo com sétima maior e já tá bem legal, já dá pra fazer muita coisa. Só com o acorde com sétima maior, tá bom? Então, a mão esquerda vai fazer essa levada aqui primeiro, ó. Isso é herança do samba, tá? O samba mesmo, o samba faz esse tipo de baixo, ó. Que é o bumbo de primeira, o bumbo de segunda lá da escola de samba, tá? Então a Bossa Nova pega um baixo que é parecido com o isque, é assim, ó. Bossa Nova tem mais lento, músicas mais lentas, músicas mais rápidas. Tem músicas em compasso ternário, tem músicas em compasso 5, tem músicas com polirritmias mais avançadas. Então não é um ritmo específico. Bossa Nova, na verdade, é um estilo de música. É o nome que se deu àquela música que foi feita lá dos anos 50 pra frente ali, né? Com vários compositores da época, né? Então é o seguinte. Pra nossa levada, a gente vai fazer assim, ó. Só por enquanto, sem esse acento no baixo ali que dá na Bossa Nova. Só isso, tá? A gente conseguindo coordenar a mão direita com a esquerda, já vai ser bem legal, tá bom? Depois a gente vai incrementando mais a rítmica, tá bom? Tá, então o que a mão direita vai fazer é uma jogada junto com a mão esquerda aqui que eu vou te explicar agora. Então é o seguinte, ó. Vou fazer uma vez, depois eu vou comentar. Então, ó. Agora, o que que tá acontecendo aqui, ó. Tá muito barulho aqui, viu? Então, assim, não repara não. Ó, vem a mão, a mão esquerda faz a nota Dó junto com o primeiro acorde da mão direita. É isso, ó. Primeira coisa, ó. Tá bom? Aqui são duas colches, ó. Tá? Um, dois. Um, dois. Então, ó. Um, dois, dois. E a mão direita, quando a mão esquerda fizer o Sol aqui, ó. Tá no segundo tempo do compasso. Tô pensando no compasso dois por quatro, tá? Ó, um, dois. Ela vai cair na segunda semicolcheia. Então é bem, bem logo que a mão esquerda toque aqui o Sol, tá? Essa é a levada mais simples da bossa nova. A gente chama isso de bossa nova 1. Que é a levada mais simples, tá? Mais fácil de tocar. E dá pra tocar a música já com esse, com essa levada. Aquela música faz parte do meu show, do Cazuza. Já dá certo a gente fazer com essa levada. Olha só. Te pego na escola e encho a bola com todo o meu ombro. E dá pra tocar a música já com essa levada. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show. Esse acorde que eu dei no final já é um acorde diferente, tá vendo? Que é um Lá menor com sétima. Baixo do Fá. Vai me dar um Fá com sétima maior e nona. Tá bom? Essa levada que eu fiz agora já tem o acento do baixo. Você viu que ela dá mais um molho, ela dá mais um gingado, né? Ó, esse acento é assim, ó. Um, Dó, Dó, D-Dó, Dó, 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 Dó. Não fica sendo uma colchinha pontuada, semicolcheia, né? Tá? Mais fácil de pensar assim. um do teca, pensa um do teca um do teca um do teca um pensa um, ca um um do teca um do teca um do teca um e isso junto com a sua mão direita fazendo um do teca um do um do teca, um do teca um do teca um do teca e as duas agora fazendo com o acento do baixo da mão esquerda não é fácil fazer então tem que fazer com calma fazer bem lentamente para conseguir coordenar isso aí direitinho